Ó, mágica, mágica, tá vendo? Ó, uma ficha, tá ó, né? Atrás preenchido, uma ficha. Fala a palavra, fala assim, Porto Rico. Persianas. Ups! Falou persianas e funcionou, rapaz. Eu falo em Porto Rico. Duas fichas, uma pra você, uma pra mim. Ó, eles trabalham com persianas, né? Olha aqui, ó. Showroom, você pode escolher aqui material nacional importado. Material importado, alumínio, PVC. Você faz a medida que a pessoa precisar ou não? A medida que a pessoa precisar. Ele liga pra nós, nós mandamos os orçamentos até o local sem compromisso. Lá ele tira as medidas, faz orçamento e leva todas as amostras de material. Garantia que você dá? Seis anos de garantia. Prazo de entrega? De dez a quinze dias úteis. Você atende o litoral também, né? Todo o litoral paulista. Ó, vou te mostrar algumas opções. Aqui, essas aqui, são persianas. Quais são? Essas de algodão, né? Essas daqui são verticais em algodão, na medida de dois por um. Nós estamos fazendo dois pagamentos de R$17,00. Ou uma opção de um chequinho pra 30 dias direto. De acordo com o que for melhor. Correto. Vem cá, vamos mostrar uma outra aqui. Essa daqui, qual que é? Essa aqui é de 16mm. Essa é a horizontal de 16mm. Lâminas importadas, na medida de dois por um, tá saindo dois pagamentos de R$60,00. Dois de sessenta? Dois de sessenta. Se quiser um cheque pra 30 dias, dá pra fazer ali também? Eu também, vai. Um chequinho pra 30 dias. Olha, vou continuar na linha das importadas. Essas aqui, todas importadas. Toda essa linha aqui é importada, tá? Vertical, né? Vertical, 100% poliéster. Dois por um. Na medida de dois por um, sai dois pagamentos de R$45,00. Ou também um chequinho pra 30 dias. E vem cá, olha, vem cá. Mostra o bandou. Você tem opção aqui em cima. Mostra em cima, Edu. Mostra aqui, ó. Vem cá. É, o microfone, o microfone está aqui. Você tem que falar aqui, tem que falar aqui. Aqui, ó, o bandou, tá? Opção do lado. Não é esse preço que a gente deu. Aqui, ó. Puxador, vem ver, vem ver, ó. Opção no puxador. Puxador transparente, revestido no próprio tecido. De segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado, das 8h às 18h. Porto Rico, com a Voluntários da Pátria, 1161 Santana. Fone 6959-3402. Acabou.